Fala pessoal, beleza? Trazendo esse vídeo para mostrar como concluir todos os desafios diários hoje, 11 de março de 2024. O primeiro desafio pede que a gente crie uma pelúcia na bancada de ajustes. Então, um desafio bem simples, a gente vem até a bancada de ajustes, criação. Vamos até presentes, vamos fazer um braminho de pelúcia. A gente só vai gastar dois de tecido para fazer uma unidade. Tá aí, desafio diário completado, cria uma pelúcia na bancada de ajustes. Vamos fazer o desafio diário, desmanche e sucata para prazer cristal, 5 unidades. Vamos fazer inicialmente aqui na escola secundária de Morgantau. Então, aqui dentro da escola secundária de Morgantau, vai ter alguns chamuscados. Então, aqui a gente já encontra chiclete. E aqui dentro dessa sala vai ter microscópios. A gente vai pegar esses quatro microscópios que tem aqui dentro. Para desmanchar e produzir cristal. Então, ainda vai ficar faltando um, a gente vai pegar em outro local. O próximo local que a gente pode estar pegando microscópio é aqui no Shopping Center de Watoga. Aqui vai ter um microscópio. Coletamos cinco microscópios. Agora vamos desmanchar para produzir cristal. Cinco unidades. Tá aí, desafio diário completado. Desmanche e sucata para produzir cristal. Vamos agora fazer o desafio diário. Mate insetos cinco vezes. Vamos fazer o desafio aqui na propriedade Aranhold. Vamos lá. Está aí o desafio diário completado Mate insetos 5 vezes Vamos agora fazer o desafio diário Reivindique uma oficina As oficinas são esses locais Que tem esse símbolo de material de construção A gente vem até uma oficina E aperta X para reivindicar Está aí o desafio diário completado Reivindique uma oficina Vamos fazer o desafio diário Mate o inimigo lendário A gente vai fazer o desafio Nessa localidade aqui Próximo a propriedade das indústrias worldwide Aqui nessa localidade Vai ter um Shep Squatch Nosso símbolo lendário Só a gente matar para completar o desafio diário Está aí o desafio diário completado Mate o inimigo lendário Vamos fazer o desafio diário Tire uma foto com câmera de um ferroasa O local que a gente vai estar realizando Aqui na parada do Bezão Ali à frente está a parada do Bezão A gente volta E aqui a gente vai encontrar a ferroasa A gente matou a ferroasa Agora vamos tirar a foto para completar o desafio diário Está aí Desafio diário completado Tire uma foto com câmera de uma ferroasa Então é isso pessoal A gente concluiu todos os desafios diários Hoje 11 de março de 2024 Se você curtiu deixa o like Considere se inscrever no canal Até a próxima Valeu